MÚSICA MÚSICA No capítulo 044, quarta-feira, 18 de maio, Henri fica enciumado ao saber que Sila e Boran estão se encontrando. Boran visita a família de Sila e promete proteger a todos. Boran ajuda uma jovem a fugir das tradições de Mardim. Dian tenta impedir a fuga. Sila ajuda a esconder a jovem. Abai tenta conversar com Gizem, mas ela se recusa. Abai descobre que Gizem passou por um grande trauma. A família da jovem Fujite vai em contra e cumpre a tradição. MÚSICA 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 E aí